salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso joguinho dessa vez a gente vai precisar do altacity e do format factor só baixar ali no google é bem fácil né vou utilizar o som de um joguinho do mega drive aqui o granada granada soundtrack a gente escreve aqui tem todos os áudios ali das fases utilizar um deles como exemplo eu baixo aqui com o mozilla firefox tem esse plugin beleza vamos pegar também a imagem de um foguinho para colocar na nave né para ficar animada vamos aqui no google imagens vou utilizar esse como exemplo beleza tá ele aqui vou recortar a imagem de foguinho o pessoal pode fazer em casa até desenhar a mão mesmo que é coisa simples só que eu não consigo vou girar ele e redimensionar desenhar ok fazer uma cópia dele também a gente poder tá trocando as imagens né para fazer ela se animar trocar as cores aqui só para gente fazer um teste pessoal em casa faz do jeito que achar mais legal né só um exemplo bom terminado ele vai ficar assim né na frente do outro vamos utilizar a mesma imagem da nave para aproveitar aí eu vou criar um outro objeto que vai ser nosso fogo ok as posições dele o wx 365 ok aqui né só já tá craque de como pegar wx é aqui e wy aqui em cima a posição x eu vou começar com 80 y com 100 e o tamanho é de 20 por 20 um quadrado a cana para a gente poder exibir vou utilizar o show que é um objeto também tem a propriedade show enviando ali o buffer enviando a mesma imagem né que a imagem da nave ok em testar para ver só é a jóia só que o foguinho está estático né a gente tem que realocar ele aí e vai ficar assim pertinho da nave vamos fazer fazer isso aqui embaixo do control a gente vai igualar as posições né fogo x igual a nave x e o mesmo para o y só que a gente vai ter que fazer um ajuste né vamos testar para gente ver a carinha já 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 tem que empurrar ele para trás vou empurrar e menos 20 e colocar ele para baixo que está adicionando 28 o belezinha do jeitinho queria a cana onde eu morrer a nave ele vai mover junto bom agora a gente vai fazer um sisteminha para poder animar vou criar um timer né um timer para o fogo começando ali com 0 ele vai ser um contador colocar aqui embaixo aqui a lógica é o seguinte ele vai estar contando o nosso fogo né e se ele for maior que 2 ele vai contar até 2 ele volta a ser 0 beleza então toda vez que ele for 0 vai mostrar o foguinho azul quando ele for diferente de 0 vai mostrar o vermelho vou colocar aqui que o fogo posição w x vai ser igual a 385 que é o azul e eu tirando 20 ele volta para trás e mostra o vermelho então eu vou colocar menos quando o fogo for menor que 2 vezes 20 ok menor que 2 é igual a verdadeiro que é um é uma vez 20 então ele vai voltar 20 para trás vai mostrar o foguinho vermelho bacana vamos testar para a gente ver se funciona já 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 tá trocando ali para o azul pessoal pode alterar a velocidade se quiser né só colocar ao invés de 234 assim por diante beleza beleza já 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 bacana aqui eu vou aumentar para 50 que eu quero colocar um texto lá em cima ela só vai até aqui ó para cima eu vou pôr um texto eu vou aproveitar e vou mostrar como a gente faz para criar uma fonte a gente utiliza o programinha que eu deixei na descrição pessoal baixar ali escolho o tamanho da fonte vou colocar 20 aqui eu vou escolher uma fonte diferente de gente fez como a gente já fez no tutorialzinho passado e eu vou colocar negrito né é bold agora a gente salva vou salvar direto no nosso joguinho a gente ganhar tempo aqui ó colocar dentro da pastinha das imagens tem que dar um nome para ele né eu vou chamar de f20 df que é digiface pessoal coloca o nome que quiser aí beleza bom tá aqui a nossa fonte agora sim ela funciona ok não é só escrever fonte lá não bom agora a gente vai criar um ponteiro para a nossa fonte vou dar o mesmo nome né f20 df e aqui embaixo a gente vai pegar o endereço da nossa fonte né f20 df vai fazer a leitura ali load fonte ela tá dentro da pastinha da imagem então é ponto ponto barra img barra f20 df ponto pcx a extensão da fonte tem que colocar dois parâmetros no na função ponto e vírgula beleza bom agora a gente vai finalizar né destruir ela quando fechar o programa e aqui nós vamos utilizar o nosso text printf ex ele pede o buffer pede a nossa fonte f20 df a posição x a posição y a cor a gente remove a borda que é o menos um e coloca o texto que a gente quer ali né colocar play um score e na frente eu vou colocar o high score beleza vamos testar para a gente ver aqui é df maiúsculo belezinha caiu nosso texto score e high score bom vamos criar as variáveis para fazer os pontos né e o record então vai ser score vou colocar um record qualquer só para a gente ver os números 3000 e high score vou colocar um valor qualquer também bem grande 59 40 32 qualquer coisa aí beleza agora eu vou colocar um outro text printf para a gente exibir os valores aqui é para exibir o texto posicionar ali em 330 vou trocar a cor só escolhe a cor que quiser aí e aqui eu coloco as variáveis né por cento id inteiro deixa eu colar o espaço aqui para não ficar testando toda hora beleza o score e o high score jóia esse é o espaço vamos testar para ver jóia jóia tá aí os nossos valores estáticos os pontos e o record deixa eu aumentar mais aqui ficou meio aí beleza a nave só vai até aqui como a gente queria bom agora a gente vai colocar sons né utilizar o sample chamar de som 1 né s1 e s2 colocar dois áudios aqui para a gente testar a gente tem que ter os áudios né então vamos fazer a mesma coisa vou criar uma pastinha para colocar os sons e vamos lá no youtube para a gente baixar ah não já tem o áudio já está aqui né vamos só converter ele vamos utilizar o format factor para transformar o vídeo isso aqui é um vídeo beleza eu desativei o áudio aqui não vai sair nada vamos salvar como wave belezinha tá ele aqui eu vou trocar o nome vou colocar som 1 fica mais fácil colocar ali na pastinha vou colocar dentro da pastinha sons para a gente buscar ela bacana vamos lá então aqui eu tenho que pegar o endereço s1 igual a load sample mesma coisa aspas duplas ponto ponto barra sons agora é a pasta sons barra som 1 ponto wave ok só isso vou fazer o mesmo para o segundo som mas eu não vou utilizar ele agora só no próximo tutorial ok deixa assim aqui a gente vai destruir os dois né sempre que criar um ponteiro é bom a gente destruir ele vamos pedir para tocar ele aqui em cima pan play sample s1 a gente vai colocar o pan né que é os canais o volume a velocidade mil é normal né mil é normal se vai repetir ou não vou colocar repetindo porque é a música do jogo mas não vai dar tempo de repetir que vai acabar o cenário vamos testar vou começar a gravar de novo que eu te desliguei o áudio g so e e e e E isso aí. Ficou mais legalzinho o nosso jogo. Mais uma vez o pessoal que manja de música pode criar seus áudios e colocar no seu próprio jogo. Beleza? E chegou além aí. Não tem mais tela. Bom, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. No próximo tutorial vou tentar fazer os tiros e colocar o outro áudio, que vai ser o som dos tiros. Até a próxima aí galera. Quem gostou dá um like. Valeu! Tchau. 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 Tchau.